Começando mais um Vida e Saúde aqui juntinho de você, juntinho do Dr. César. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Deirou. Graças a Deus, tudo bom. Que prazer falar de um assunto tão importante aqui com a nossa audiência do Vida e Saúde. Nós vamos discutir aqui inteligência emocional, vamos discutir os benefícios dessa, posso dizer, dessa competência? Inteligência emocional é uma competência, doutor? É uma competência, uma habilidade. Uma habilidade importantíssima para os nossos dias. Embora esse termo ou esse assunto tenha sido moda alguns anos atrás, você vai ver que ele ainda continua atual. E ainda hoje no programa você acompanha respostas às dúvidas que vocês mandam aqui pro Dr. César. Ó, fica ligado porque ele pode responder a sua questão aqui. Mas a gente começa o programa, Dr. César, trazendo uma meditação, uma reflexão. Olha, hoje, deixei aqui em cima que eu sempre começo o programa ali de cima, né? Ó, maravilhoso Deus é a meditação que a gente escolhe pra trazer aqui a reflexão pra você. E hoje, quarta-feira, 22 de março, traz o texto de Efésios 4, 32. Olha que texto interessante. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Se nós recebemos o perdão de Jesus, nós também precisamos exercer a compaixão, exercer a bondade e o perdão. E eu achei esse verso interessantíssimo pro dia de hoje, porque isso aqui é sinal de maturidade emocional, maturidade mental. E a gente vai falar desse assunto aqui no Vida e Saúde hoje também. Então, ó, vou convidar você pra se preparar aí no sofá, aumentar esse som da TV e ficar juntinho da gente, porque, ó, daqui 30 segundos a gente volta com Vida e Saúde muito especial pra você. Vem pra cá, que o assunto de hoje envolve você. envolve a maneira como você lida com os seus problemas, com as suas atitudes, com os conflitos, com os momentos alegres da vida. Inteligência emocional foi modinha, doutor César, há um tempo atrás. Eu lembro do livro do doutor Daniel Goleman. E esse era um livro muito... é um livro referência ainda. Sim. Mas que ficou assim, parece que os assuntos emocionais estão em tanta ebulição que ele tá meio esquecidinho. A gente resolveu resgatar hoje no programa? É, muito importante a gente trazer isso para o público, né, porque, apesar de ter sido bastante divulgado na mídia anos atrás, esse assunto, o livro dele, ele é um psicólogo, um jornalista, né, com temas de saúde, cientificamente, né, ele coloca as matérias. Depois aqui ele ficou meio murcho, assim, meio que sumiu, mas continua sendo importante pra nossa saúde, pros nossos relacionamentos, pra nossa produção no trabalho, a gente entender e aplicar e aprender, né, a ter a inteligência emocional. Muito bem, ó, eu quero a sua participação aqui no programa de hoje. Vem pra cá, porque eu quero saber o que é inteligência emocional pra você. O que você entende por esse assunto, ou quando você ouve esse termo, ah, fulano de tal, não tem inteligência emocional. Descreve pra gente o que é que você entende disso. Nosso contato, você pode falar com a gente através do QR Code aqui da sua tela, ou então digitando aí 12 982660004. Você pode falar com a gente no momento que quiser, vai ficar passando aqui o nosso contato, de vez em quando vai aparecer, mas eu quero trazer a sua participação aqui pra nossa conversa. Eu acho que é importante, doutor César, a gente começar conceituando, né, definindo o que seria uma pessoa inteligente emocionalmente. É aquela pessoa que nunca fica triste, é aquela pessoa que não vai ter depressão. Define pra gente, doutor. É, as pessoas podem pensar nisso, né, quando pensam, ah, inteligência emocional, coisa maravilhosa. É a pessoa que tá sempre up, sempre pra cima e tal. Não, não é isso. As pessoas normais, as pessoas normais têm momentos de tristeza, de angústia, né, sofre, nessa vida a gente tem essas oscilações. Inteligência emocional tem que ver com algumas questões. Primeiro, a pessoa, ela já tem um bom conhecimento dela mesma, ela já sabe lidar melhor com as suas emoções. A gente sabe que saúde mental tem muito a ver com a gente ter a emoção e administrar essa emoção. As pessoas podem cair em dois extremos, quer dizer, pessoas que não conseguem ter emoção, não conseguem expressar emoção, não conseguem permitir ter emoção. E outros extremos são aquelas pessoas super emotivas, super sentimentais, que estão toda hora botando a emoção pra fora. Então, inteligência emocional, primeiro, tem que ver com isso. A pessoa aprende a lidar com a sua própria emoção. O segundo lugar é a pessoa aprende a perceber as emoções nas outras pessoas, né, em vez de ser uma pessoa super racional, que não percebe que o outro tem sentimentos, né, pode ser o parente, pode ser o colega de trabalho. Outra coisa que tem a ver com inteligência emocional, a pessoa, ela tem uma boa flexibilidade na vida social, ela sabe lidar com as situações, às vezes, tensas que acontecem no ambiente de trabalho, né. Também a pessoa que tem inteligência emocional, ela é perseverante, ela não desiste logo de uma tarefa, porque talvez não esteja naquele dia se sentindo muito bem. Então, tudo isso engloba a pessoa que tem uma inteligência emocional. Quando a gente fala de... parece que o termo inteligência, ele tá meio também fora de moda. Ou seja, a gente ouve falar muito de habilidades, né, altas habilidades. Uma pessoa que antes a gente falava, ah, fulano de tal é super dotado. Não, a pessoa tem altas habilidades. Será que no caso da inteligência emocional, a gente também não pode pensar que existem pessoas mais capacitadas ou mais inteligentes emocionais, ou tipos, porque a gente também tem diferentes tipos de inteligências, né. Pra raciocínio lógico, raciocínio verbal, espacial e por aí vai. Tem isso também na inteligência emocional? A gente, olha, se a gente pensar assim até em termos de anatomia e fisiologia, quer dizer, Deus fez o nosso cérebro com dois hemisférios, né, o direito e o esquerdo. Quer dizer, o esquerdo, ele é racional, é o cálculo, é a lógica, é a matemática, né, são as decisões racionais. E o direito é o hemisfério que tem a ver muito com a emoção. Na realidade, eles funcionam muito juntos, né, tem uma interligação entre eles. Agora, é importante a gente entender que existe habilidade diferente, existem pessoas com inteligência emocional diferente. Uma vai ter, como você falou, mais habilidade para coisas exatas, matemática, engenharia, né. Outras vão ter habilidade para ter administração, outras vão ter habilidade para lidar com artes, por exemplo, com música, com produções artísticas, né. Outras têm a ver com ecossistema, são aquelas pessoas que conseguem ter, né, são paisagistas, né. Você vê aqui o Davi, que é o paisagista do Novo Tempo, né. Ele tem uma, ele olha assim um terreno horrível e ele já vê aquela beleza, então é um tipo de inteligência. Ele vê o potencial, né, para ocupar aquele espaço. Então, quer dizer, são várias modalidades de inteligência. E ter o importante, a gente dizer para o público, assim, não fazer comparações entre você e outra pessoa, porque a outra é inteligente para uma coisa, você não é em uma, né, a gente tem que pensar o seguinte, que Deus colocou no mundo pessoas com habilidades diferentes, com formas de inteligência diferentes, porque uma precisa da outra, porque o mundo em geral aplaude aquela inteligência, que é a inteligência mais do QI, né, que é racional, que é o empreendedor, que é o proativo, né. As empresas adoram esses funcionários que produzem, 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 produzem o tempo todo, até chegar no burnout, né. Mas a pessoa que vai lá e bota a plantinha, a moça que limpa o escritório, né. Ela tem o seu valor e o papel fundamental. Ela tem outra habilidade, né, então as pessoas têm valor naquela habilidade que elas têm. Tá, mas vamos voltar aqui para o tema de inteligência emocional. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Porque cada pessoa é diferente. E mesmo que o senhor definiu aqui, né, inteligência emocional, aquela pessoa que tem inteligência emocional, é uma super pessoa, porque ela passa por dificuldade, mas ela é resiliente, ela é persistente, ela explora as emoções, ou seja, ela vivencia essas emoções, ela talvez nomeie essas emoções, e mesmo assim, de certa maneira, ela está lidando com as emoções, aceitando elas, sejam positivas ou negativas. Mas eu acho que é difícil encontrar uma pessoa que tenha tudo isso num pacote só. É, não existe. Só Jesus Cristo conseguia ter essa perfeição de lidar com os dois hemisférios ao mesmo tempo, né. Uma hora ele era muito firme, dizia a coisa na lata, né. Autoridade. Outra hora ele aconchegava e dizia, igual, te perdoa, vem cá e tal. Ele só conseguia. A gente está num processo, né, então inteligência emocional é um processo. A gente vai aprendendo com a vida se a gente quer aprender, porque tem pessoas que não querem aprender. Então, é um processo de aprendizado, como eu disse, de por que eu sinto isso que eu sinto? Ou por que eu não senti aquela emoção quando caberia ter sentido? Então, quando a gente começa a parar um pouquinho para analisar o nosso comportamento, o por que a gente tem essa emoção ou não tem aquela emoção, isso é o aprendizado de inteligência emocional. Legal. Porque, em geral, a gente quer viver, mas no automático, não. Até algumas brigas de casal acontecem, não, eu sou assim, você me conheceu assim, eu vou ser assim e se não quiser arranja outro. Isso não é inteligência emocional, isso é rigidez, né, de comportamento. Vamos dar uma olhada nos principais pontos da inteligência emocional? Vem pra cá, enquanto isso eu quero a sua participação aqui no Vida e Saúde. Não esquece de me dizer o que é inteligência emocional pra você. Aliás, doutor César, enquanto a gente se organiza aqui, chegaram duas interações que eu quero trazer na tela do Vida e Saúde. Quem é que tá aí? É a Glaucia de Goiânia, não tô conseguindo ler a cidade aqui, Mozarlândia, Mozarlândia. É aquela pessoa que, mesmo em dias ruins, consegue manter o autocontrole. Mesmo que chore sem tristeza, ela não se desespera e desiste de lutar. Olha, a definição da Glaucia tá boa, hein? É, essa é a definição, é isso mesmo, Glaucia. Obrigado pela sua participação, você definiu em cima, é isso mesmo. A pessoa pode estar vivendo alguns momentos difíceis, emocionalmente falando, né, que acontece em todos os normais desse planeta, mas você consegue produzir, você consegue fazer aquela tarefa. Isso é inteligência emocional. Tem mais uma? Vamos lá, tem mais uma. Talita tá na tela do Vida e Saúde, ela diz que vejo a inteligência emocional como um domínio sobre minhas emoções. Inclusive, eu tô em busca. Gostei, gostei. É, Talita, eu também estou, viu, um dia de cada vez aprendendo. Esse aprendizado acho que é da vida, né, doutor? É, a vida inteira, né? Sempre tem uma coisa nova de saber, é lidar com a nossa mente, nossa emoção, nosso pensamento, né? Muito importante, por isso que saúde mental é a gente ter as emoções e não deixar que as emoções tenham a gente, que a Bíblia até fala disso, né? Quando fala lá, ir aivos e não pequenos, quer dizer, quando o Paulo falou lá, ir aivos e não pequenos, quer dizer, cabe algumas horas você ter raiva, que é um tipo de emoção, e não é errado, não é emoção errada. É, cabe você ter, agora você vai aprendendo a ter essa emoção, no exemplo do Paulo Arraiva. Esse controle, né, da explosão. Sem você destruir as pessoas, né, sem você se explodir, sem você perder o controle. Vamos para os pontos aqui, então? Principais pontos da inteligência emocional, vem comigo, olha esse aqui, olha esse aqui. A nossa vida é assim, a gente tem o nosso cérebro funcionando para tudo que a gente recebe e dar nessa vida, né? Ter consciência de si mesmo. Eu tenho pavio curto. Não, eu sou uma pessoa paciente, sou uma pessoa até, me falam que eu sou lerda, ou saber quem a gente é, além dos estereótipos. Porque tem coisa que a gente recebe, Dr. César, de informação que acaba definindo um pouco da gente, mas nem sempre são verdades absolutas. É, tem pessoas que têm uma interpretação negativa de si mesmas e elas, portanto, não são nem justas com elas mesmas, porque só olham para o negativo, não olham para aquilo que funciona. Consciência de si mesmo é fundamental para muita coisa na vida. Quando a gente começa a ter mais consciência do porquê que você sente, porquê que você pensa, as motivações que te levam a fazer as coisas, então você vai aprendendo a se ver. Então, isso melhora muito a sua relação com as pessoas, melhora com você mesmo. Você aprende, por exemplo, quais são os fatores gatilho que te deixam dessa ou daquela forma, mais irritada, menos irritada. Você vai aprendendo os fatores gatilho. O fator gatilho é aquilo que acontece no seu entorno, na sua vida, nas suas relações, e que dispara em você algum tipo de emoção. Então, as pessoas que vivem mais no automático, que têm dificuldade com inteligência emocional, viver no automático é você não pensar no que está pensando, é você não pensar na emoção que você tem, você vai no automático, no dia a dia da vida. Então, essas pessoas têm dificuldade de poder relacionar com elas mesmas, quando ela tem uma emoção... E até de perceber no outro, porque se aquilo não faz sentido para ela, ela também vai entender que faz sentido para o outro. Outro dia alguém falou para mim assim, essa pessoa teve lá um embate com um parente, e essa pessoa, ela tem um perfil mais sereno e calma e tal, mas teve um embate e ficou com muita raiva, as pessoas são com muita raiva, e depois ela falou para mim assim, cara, eu não me reconheci, né, de onde que veio isso, né, que furor é esse que surgiu, né. Então, a consciência de si mesmo ajuda muito a gente a ter, eu diria assim, a ter serenidade nas relações e com a gente mesmo. Muito bem. Olha outro ponto interessante aqui da inteligência emocional, ó, 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 autocontrole. Essa semana a Escola Adventista está trabalhando emoções, o tema das emoções. Primeiro dia trabalhado na segunda-feira foi a raiva. Foi. E aí minha filha chegou em casa e falou, mãe, quando a gente está com raiva, tudo bem gritar, né, mas depende do lugar, né, mãe. Eu posso, de repente, usar uma almofada para dar uns murros na almofada? Eu falei, olha, que legal, né, se eu aprender a direcionar, isso é autocontrole. Primeiro eu preciso reconhecer o sentimento vindo, a emoção. Isso, isso. E depois a pessoa vai aprendendo a respirar, né, mais fundo antes de soltar os cachorros em cima dos outros, você vai aprendendo a contar não só até 10, mas até 22, até 35, né, vai aprendendo a dar uma voltinha no quarteirão antes de sair no tapa com as pessoas. Você vai aprendendo, você sente que a emoção subiu, vamos supor, a própria emoção de raiva, né, e de irritabilidade. Então você começa a perceber, eu estou ficando desse jeito, eu estou sentindo que a emoção, o sangue está subindo. Então o que eu preciso fazer nessa hora? Quer dizer, você vai pensando, vai dialogando consigo mesmo e vai descobrindo quais são as estratégias que funcionam. É dar uma voltinha ali, é mexer na plantinha, é, sei lá, tomar um copo, um chá de calmante, enfim. Então a pessoa vai desenvolvendo esse autocontrole, né, que é uma coisa na realidade, viu, Teru, que deve começar na infância, mesmo quando o bebezinho é bebê, os pais, o pai e a mãe podem ajudar, por exemplo, o bebezinho fica berrando no berço, está com a fraldinha seca, já foi amamentado, não está nem muito calor, nem frio, não tem mosquito e acabou de sair do colo, acabou de sair do colo, então começa a berrar ali, a mãe tem que ir logo lá, pega o bebezinho, não, peraí, pode chorar um pouquinho, não vai matar não, né, então ali já vai ensinando ter autocontrole desde pequenininho. Ok, ok, muito interessante isso aqui e esse autocontrole, ele é uma coisa que a gente precisa reaprender, viu gente, nós estamos na sociedade do imediatismo e autocontrole não combina com imediatismo não, você precisa digerir e ter paciência. Olha, olha outro ponto importante aqui da inteligência emocional, empatia, que tem a ver também, doutor César, com esse outro ponto aqui, que é a inteligência social. Está escrito aqui emocional, mas eu gostaria de acrescentar o social, doutor César. Social, é, empatia é diferente de simpatia, sim, você vê uma pessoa numa festinha de aniversário e tal, é uma pessoa simpática, sorridente e tal, então você se sentiu bem com o que a pessoa mostrou para você. Agora, empatia é em dentro, né, você vai ouvir a pessoa, ela te diz o sofrimento dela, ou te diz uma coisa alegre que ela viveu e você imagina como que deve ser aquilo que ela está dizendo que passou, né. Vamos supor que alguém foi internado no hospital com Covid, foi entubado e aí Deus segurou, a pessoa sobreviveu e ela vem contar para você, ah, eu estava na UTI e estava lá entubado e tal, 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 tal. Então, você fica imaginando como que deve ser e você então, puxa, deve ter sido difícil para você, né. Então, você nunca vai dizer para alguém que está te contando uma tragédia que ela passou, se você não passou pela mesma tragédia, você não pode dizer assim, ah, eu sei que você está passando, você só sabe se você passou. Então, empatia é você procurar entender o que que, como deve ser aquilo que a pessoa está narrando para você, da experiência que ela teve. Então, a empatia ajuda muito para você não julgar, não discriminar e você facilitar a aproximação da pessoa com você mesmo. E essa inteligência emocional e social tem a ver com empatia porque eu não tenho, também são coisas que a gente desenvolve, né. Tem gente que é mais extrovertido, mais comunicativo, que parece transitar melhor no trabalho, na escola. Aonde vai? É verdade. A gente pode falar de inteligência social, né. A inteligência social que tem a ver com a inteligência emocional. Uma das características da inteligência emocional é a inteligência social, é o traquejo social. Tem gente que fala assim, ah, eu sou sincero mesmo, eu falo na lata, eu sou franco. E confunde um pouco as coisas, porque às vezes uma pessoa inteligente socialmente, ele vai ter que ser diplomata. Exatamente. Que não significa concordar com tudo que está acontecendo, né. É porque o indivíduo que está desenvolvendo inteligência emocional, ele é sincero no que ele diz, mas ele não é agressivo no que ele diz, né. Então, essas pessoas que falam, ah, eu sou assim mesmo, eu falo na lata mesmo, quem quiser ficar, escuta e tal. Você não tem inteligência emocional, aí está sendo dominado pela emoção. Então, a pessoa que tem inteligência social e emocional, ela pode estar com raiva de alguém, ela fala assim, olha, eu não estou gostando de estar falando isso, está me deixando uma coisa meio ruim dentro de mim. Então, ela é honesta no que ela está sentindo, só que ela não joga isso de uma forma agressiva em cima do outro, né. E, doutor César, esse tema da inteligência social é um tema tão delicado, porque a gente está vivendo dias em que você é estimulado a falar, a postar, o seu posicionamento político, ideológico, de uma maneira muito, até assim, deselegante ou até mal educada. Realmente, a gente está precisando pensar um pouco mais sobre isso. Eu vi notícia de, não sei qual foi o Estado aí, essa questão de disputa política, né, dois amigos, eram amigos eles, né, mas um é Bolsonaro, o outro é Lula, né, e o que era Lula, foi a notícia, mostrou lá, matou o cara, só porque a discussão política lá numa lanchonete da vida aí. Então, isso é uma falta de autocontrole emocional, falta de inteligência emocional. Não concordar com o que o outro fala, mas ainda assim respeitar e, assim, a gente convive, convive com as diferenças, tá. Olha, outro ponto importante aqui da inteligência emocional, gente, é o incentivo próprio. Explica um pouquinho disso aqui pra gente, doutor César. É, incentivo próprio é a pessoa que ela tem aprendido, ela vai aprendendo, ela está aprendendo a se esforçar, apesar desta ou daquela emoção. Então, ela reconhece, e aí ela lida, e aí ela está agora, ela vai se premiar? Seria isso? Ela vai executar a tarefa, seja limpar a casa, administrar uma empresa, atender um paciente no consultório, gravar um programa na TV, ela vai fazer a sua tarefa, mesmo que ela não esteja muito animada aquele dia, mesmo que a emoção não esteja muito agradável. Ou seja, ela vai honrar um compromisso que ela tem, às vezes, com ela mesma, porque ela entende que isso precisa, e isso é muito interessante, acho que esse ponto, doutor César, torna o assunto da inteligência emocional super atual, porque a gente está vivendo uma pandemia das doenças emocionais, é ansiedade, é depressão, são reais, e eu tenho a impressão de que, às vezes, a gente se entrega a esse diagnóstico sem muito esforço ou comprometimento. Não estou falando aqui, gente, que a doença não é doença, são reais, são problemas reais emocionais, mas a gente precisa fazer um esforço pra sair. Então, a inteligência emocional, ela é um assunto super atualizado, como você falou, porque você vê que, hoje em dia, no pensamento pós-moderno, o que acontece mais comumente na comunidade, em geral, é que eu vou fazer aquilo que eu sinto, vou fazer aquilo que eu gosto, eu vou fazer aquilo que eu estou com desejo. Então, se a pessoa vive baseada, adota comportamentos baseados no que ela está sentindo, no que ela gosta só, e não na racionalidade, isso é um perigo, né? Porque o pensamento pós-moderno diz, se você está sentindo bem em fazer isso, então você faz, porque o que importa é o que você sente. Ei, alô, isso é um perigo, isso não é inteligência emocional, isso é ser deixado levar pela emoção. É, olha aí. E a sua participação é bem-vinda aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Vamos ver quem está aqui agora. É a Antônia. Antônia Felipe, lá da Bahia, ela disse o seguinte, inteligência emocional é tudo o que precisamos saber para lidar com os problemas diários. Olha aí, a sabedoria resumida aqui. Obrigada, Antônia. Vamos para o intervalo? Rapidinho. A gente vai ali, volta já, e você vai descobrir benefícios. Você viu os pontos aqui da inteligência emocional, agora você vai descobrir mais benefícios de se cultivar essa competência, essa habilidade. Voltamos já, porque o Dr. César vai ainda responder dúvidas que vocês mandaram para a gente. Então, continue mandando que ele vai responder. Até já.